Fala família, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, a Mega Motos tem um recado para vocês. Promoção para os inscritos nesse mês de novembro de 2019. Então presta atenção. Next 300 de R$ 15.590 por R$ 14.740. Citicom CBS, freio combinado, de R$ 19.990 por R$ 17.490. Citicom ABS, de R$ 21.990 por R$ 19.990. Legal que há dois meses atrás o preço estava a ABS, estava R$ 22.000 e a CBS estava R$ 19.990. Legal, baixou mais o preço ainda. E a Shinerai, a Jet, de R$ 5.990 por R$ 5.790. Então galera, quem é inscrito no canal, manda um zap, está aqui na descrição, também tem. Manda um zap pessoal, um zap para o pessoal da Mega Motos. Fala que é inscrito, está valendo a promoção. A vista tem o desconto, se comprar também. Dividido no cartão financiado vai entrar os juros, tá? Do cartão ou do financiamento. Mas segue esse preço aqui, tá pessoal? Esse preço de promoção. Então corre, você que é do Brasil inteiro, os caras da Mega Motos também, manda para o Brasil todo. Manda um zap para os caras. Eles têm todas as motos da linha Dafra, tá? Shinerai, Bull e CF Moto. Agora essas aqui é que estão em promoção. Aproveita, eu tenho o Citicom, garanto para vocês. Excelente scooter. E é isso aí. Segue o vídeo. Fala família, tudo bom? Finalmente, finalmente eu estou aqui com meu querido Lucas. Um beijo Lucas. Muito obrigado. Vocês assistiram o Lucas nesse vídeo aqui. E ele falando, né? Fazendo o review. É muito bom. Porque ele já teve experiência com uma Next 250. E hoje, finalmente, eu estou com essa Next 300. Depois de muito tempo, vocês me pedindo, eu consegui. E galera, essa aqui tem 108 quilômetros. Foi pego. Ele pegou na sexta-feira. E eu estou praticamente aqui estreando junto com ele essa moto aqui. Essa linda Next. Então, eu vou dar um overview aqui para vocês. Vocês olharem. Lindíssima. Essa moto é da Sim. Tá? Esse vermelho muito bonito. E vou rodar. Vamos fazer agora esse test ride. Vamos testar essa maravilha. Lucas, vou aqui e volto, viu? Pessoal. Vamos fazer aqui a leitura do painel. Eu já já vou dizer algumas coisas que eu já tinha falado lá no review. Da questão do conforto. A minha primeira sensação aqui, Lucas, é que realmente esse guidão aqui mais alto dá um conforto diferente, viu? Bom, vamos lá. Primeira saída. Ela está um pouquinho acelerada. Lembrando que essa moto tem 108 quilômetros. Novíssima. Ainda está com plástico aqui, né? Eu vou... Primeiro eu vou sentir aqui a moto, tá, pessoal? Depois eu vou passar para vocês as minhas impressões. Então deixa primeiro eu rodar com ela, ter as minhas percepções e já já eu converso com vocês. Moto muito novinha, pessoal. Muito novinha mesmo. Bota o frame do motor aqui em primeira marcha, só para sentir. Suspensão. Vamos lá. Deixa eu falar aqui da suspensão. Ali eu sempre que eu faço um test ride naquela parte ali, eu já percebo se a suspensão da moto está dura, está muito soft. E essa suspensão aqui está perfeita, está atendendo bem, está equilibrada. Não está muito dura, mas também... Eu acho que com o tempo o Lucas vai precisar só enrijecer um pouco. Bom, vamos lá. Posição de pilotagem, a primeira coisa que eu percebi dessa moto, que me agradou muito. Posição de pilotagem esportiva, galera. É uma pedaleira bem esportiva mesmo. A moto, ela te deixa mais encurvado, uma posição mais avançada e bem esportiva. As pedaleiras recuadas. Na pegada da phaser 250, da nova phaser 250 e na pegada da paixa RTR 200. Então, como eu já deduzia, essa moto tem uma pegada esportiva. O guidão, ele é mais alto, compensa essa... Ela não fica tão baixa assim, então compensa um pouco e dá mais conforto. Eu estou muito confortável aqui. O banco bipartido, ele acaba sendo mais baixo o banco do piloto e acaba me dando aí um conforto na lombar. Está bem legal, porque eu sinto que se eu me afastar um pouco mais assim, eu consigo apoiar a minha lombar na parte do banco do carona. Então, eu gostei bem do conforto do banco. Muito gostosa a moto, muito gostosa mesmo. Outra coisa, o grip das pernas. O tanque, ele é bem fininho, ele não é muito largo e não incomoda. Ela é bem na pegada esportiva. Sabe, é uma moto para quem está afim de ter uma sensação de esportividade numa moto street. A Next é excelente. A sensação muito gostosa. Acabamento também, achei muito legal o acabamento aqui do burrinho de freio. Fosco, acabamento fosco. Coenel. Eu achava que ele podia ser um pouquinho mais... Eu sempre faço essa reclamação em algumas motos. Eu acho ele muito para baixo, então você tem que baixar o rosto. Ele podia ser um pouco mais elevado, um pouco mais inclinado. Mas a leitura é boa. Galera, eu não vou dar top speed, nada disso, porque a moto é uma moto em amaciamento. Então eu não vou passar dos 5 mil giros, ok? Não vou passar. Não vou passar de 80 km por hora. Essa aqui é uma moto em amaciamento, então peço que vocês compreendam a situação, tá? Em outro momento eu posso fazer um outro vídeo com o Lucas, ele me cedendo de novo a moto. E eu fazendo aí em top speed, mostrando para vocês aí. Mas uma moto dessa, nova, eu não posso ir amaciando ainda, eu não posso fazer isso. Então eu estou tendo uma legibilidade muito boa aqui do painel. RPM. Estou em quinta marcha. Ah, lembrando, câmbio de 6 marchas. Deixa eu passar a sexta aqui. Sexta marcha. Maravilha. Velocímetro. Hora. Embaixo você tem o odômetro total e parcial. Neutro. Temperatura do motor. E embaixo você tem uma luz espia de indicação de troca de óleo. Programável. Bem legal isso. Aqui luz alta. Você tem um lampejador. Muito bom. Ó, que legal. Lampejador. Luz alta. Indicador de luz alta. E piscas. Né? Luz espia do pisca. Muito confortável. Outra coisa que eu gostei muito dessa moto. Os espelhos retrovisores. Eles são mais altos. Eles têm aquele grau, né? Aquela curvatura que facilita a visualização. E eles são mais altos. Então você não precisa olhar tanto para baixo assim. E não é muito esportivo isso, tá? Mas ele é útil para o meio urbano. E é isso que importa. Essa moto aqui é uma moto de uso urbano. Mas dá para viajar? Claro que dá para viajar. Essa mocinha aqui tem 27 cavalos. Arrefecimento líquido. E vamos a uma ficha técnica rápida. Moto com 27 cavalos a 9.250 RPM. 2,65 kg de torque. A 6.500 RPM. Muito bom. Muito bom. 165 kg de peso seco. Não é uma moto leve. Mas também não é uma moto monstrosamente pesada. A exemplo da Inazuma. Que é uma moto bem pesada. Tanque de 14 litros. A Dafra diz que ela faz um valor lá. Que eu não vou dizer que é muito alto. Eu não acredito. Foi anunciado que ela faz 40 por litro. Até 40 por litro. Mas acho muito difícil, tá pessoal? Essa moto deve fazer aí. Dependendo da tocada. Uma tocada muito, muito, muito boa. Deve fazer aí até 30 km por litro. Uma tocada muito boa. Posso estar enganado. Quem tem Nex, coloca aqui o comentário. Se já conseguiu passar dos 30 km por litro. Moto com injeção eletrônica. Freio combinado. E aí vamos lá. Freio combinado. Como é que funciona? Você fazendo a frenagem no freio traseiro. Ele vai aplicar 70% da frenagem na roda traseira. E 30% entre 25 e 30% na roda dianteira. Então a proporção vai de 70% a 75% aplicado na roda traseira. E o restante entre 25 e 30% aplicado na roda dianteira. Vou fazer aqui a frenagem. Bem arisco. Bem, bem arisco mesmo. E aí, como essa moto vem com aerokeep de série, que é aquela manta metálica que fica em torno do flexível de freio, o freio dessa moto é muito arisco. Muito, muito arisco. Tem que tomar cuidado. Porque se você fizer uma pisar legal, como eu pisei agora, ela pode até travar a roda traseira. Isso é bom, tá? Não travar a roda traseira, mas é bom esse aerokeep porque ele dá uma eficiência maior na frenagem. O freio não fica borrachudo. Não fica mesmo. E aí ele fica arisco. Então você tem que tomar cuidado para não apertar de vez aqui ou pisar de vez para o freio traseiro e a moto não derrapar. Porque derrapa, tá? Freio CBS é diferente de freio ABS. Ele derrapa mesmo. Outra coisa. Ajuste. Aqui, ó. Na manete de freio tem ajustes. Acho que são quatro ajustes. Embreagem a cabo. Muito macia a embreagem. Aceleração muito sensível. Eu gostei. Torque. Muito, muito bom. 2,65 kgfm a 6.000 rpm. 6.500 rpm. Galera. Essa moto você viaja tranquilo. Outra coisa que eu fiquei bem impressionado. Mesmo, de verdade. Eu não sou favorável a banco bipartido. Porque o Carona acaba sofrendo. Porque geralmente bancos bipartidos não são confortáveis para o Carona. E por incrível que pareça, esse banco bipartido, ele dá uma área bem confortável para o Garupa. Curiosamente, bem confortável. E eu gostei dessa questão de você poder chegar um pouco mais para trás a lombar. E ter o conforto, né? Esse suporte a lombar com o banco bipartido. É uma moto que os baixinhos não vão ter muito problema. Acho que quem tem aí 1,65m, 1,70m não vai ter problema. Vai poder pilotar tranquilo. Uma moto muito bonita. Ciclística. Vamos lá. Vamos para a ciclística. A moto, ela, sinceramente, eu achei muito parecida a ciclística dela com a Phaser 250. Do picolé de chuchu. Ela não é parecida com a Twister. A Twister já é outra pegada. Até pelo formato do banco, o formato do tanque. Eu sinto a Twister mais baixa. Essa aqui é uma moto um pouco mais alta. Você fica com o corpo mais avançado. Você tem a sensação de esportividade mesmo na pilotagem. Eu comparo essa moto aqui à nova Phaser 250. Muito parecida a ciclística. Muito parecida mesmo. Sendo a vantagem de que essa moto aqui tem 6 cavalos a mais. É muita coisa. E muito mais torque. Agora vamos só comparando aqui a Twister. A Twister tem 22 cavalos. E 2,2, eu acho. 2,22 cavalos. E a diferença é bastante. Vamos lá, a Phaser. A Phaser tem 21 cavalos. Então essa aqui, na categoria, a Next 300, é a moto mais potente da categoria. Entre 250 e 300. É a mais potente. É a que tem melhor torque. Ela tem arrefecimento líquido. Arrefecimento a água. Isso dá mais potência a ela. E nenhuma moto da categoria você tem isso. Só essa aqui. Então, pessoal. E aí você tem o mesmo valor de uma Twister. O mesmo valor. Hoje o valor de mercado dessa moto aqui está páreo com a Twister e a Phaser. 250. Sendo que você tem um motor que eu acabei esquecendo de falar. Motor de 278 cm³. 278. Então você tem mais cilindrada. Você tem mais cavalaria. Você tem mais torque. Pelo mesmo preço das concorrentes. Além de você ter aerokeep de série. Suspensões copiam bem o terreno. Achei adequado. Achei bem equilibrado. Eu estou também comparando com um vídeo que eu fiz da Phaser. Uma 2013. Uma Phaser da antiga. Achei uma moto muito equilibrada. Eu estou achando a Next uma moto muito equilibrada. Tanto na calibragem dos amortecedores. Quanto nas acelerações. Claro que eu não estou fazendo nenhuma aceleração retomada. Não estou acelerando muito. Porque é uma moto em amaciamento. É uma moto zerada. Mas eu posso dizer pela experiência que eu tenho com as outras motos. Garanto a vocês. Eu já tive experiência rodando nas outras. Nas concorrentes. E dá para dizer sim. Essa moto aqui é equivalente a uma Phaser 250. Não em potência. Eu estou falando na ciclística. E na posição de pilotagem. Aí eu já não comparo. E aí com a grande vantagem da Twister. Que tem 6 marchas. Essa aqui tem 6 marchas. Então para você que está na dúvida. Quer uma moto para viajar. Para pegar rodovia. Que tenha um pouco mais de potência e torque. Que tenha 6 marchas. Um câmbio de 6 marchas. E bastante torque. Para a categoria. Eu prefiro a Next 300. Do que uma Phaser. E aí eu estou falando. Dessa questão. Então pessoal. Eu. Se você está na dúvida. Entre a. A Phaser 250. A Twister. Se você quer uma Phaser 250. Mas está em dúvida. Porque você quer pegar rodovia. Você quer. Uma moto com mais potência. Com mais torque. Sinceramente. Vai de Next 300. É uma moto que vai entregar tudo isso. Tendo mais cavalaria. Mais torque. Mais potência. Tendo a mesma posição de pilotagem. Mesmo conforto. Mesmo ciclística. Pelo mesmo preço. Então recomendo demais. Essa moto aqui. Eu só deixaria a suspensão um pouco mais dura. Ela está meio soft. Está equilibrada. Mas na minha pilotagem. Eu prefiro uma suspensão um pouco mais rígida. Ela está muito adequada para o meio urbano. Está bem gostosa mesmo de pilotar. Passagem das marchas. Mesmo a moto ainda amaciando. Não fez a primeira troca. O câmbio firme. Passagens bem macias. Bem seguras também. O câmbio não tive dificuldade para encaixar. Os engates bem precisos. Olha o torque embaixo. Estou a 25 km por hora. Torque bem legal. Outra coisa. Eu não achei essa moto muito baixa não. Não passei no quebra-mola. Em alguns quebra-molas. E não raspou nada. Não teve nenhum problema. Então. Aprovadíssima essa moto. Muito aprovada. Estou muito satisfeito. Parabéns a Dafra. E não esqueçam. Se vocês querem uma moto dessa aqui. Estão em dúvida. Querem conhecer melhor essa moto. Entre em contato com o pessoal da Megamotos. Manda um WhatsApp para o Pablo. Ele vai tirar todas as dúvidas. Sempre tem promoções. Para os meus inscritos. Tem desconto à vista. E tem essa questão lá. Da carta de crédito pré-aprovada. Entre em contato com o pessoal da Megamotos. Tem aqui na descrição o contato deles. O WhatsApp. Estou deixando aqui no card também. Fala com o Pablo. Diz que é meu inscrito. Tem desconto. Tem forma de pagamento. Você do Brasil inteiro. Se na tua cidade não tem Next. Está em falta. O que quer que seja. Entre em contato com a Megamotos. Eles mandam para o Brasil inteiro. Está muito legal essa moto. Muito legal mesmo. Muita gente pedindo para eu fazer review dessa moto. Está aqui pessoal. Parabéns Dafra. Muito legal. Pelo preço. Está valendo muito essa moto. Uma moto que não deixa nada a desejar as concorrentes. Não deixa nada a desejar. Deixa eu passar aqui. Maravilha meu querido. Poxa. Eu fui devagarzinho para não passar dos 5.000 RPM. Olha galera. Encaixou. Perfeito neutro. Sem problema algum. Zero. Os engates super precisos. Maravilha Lucas. Maravilha. E o que eu percebi. É que ela. Eu não passei dos 5.000 giros. Nem dos 80. Porque ela está amaciando ainda. Mas o que eu senti dela. É que ela tem uma posição de pilotagem bem avançada. Ela é mais alta. Ela tem a mesma pegada da Phaser 250. Eu já rodei na nova Phaser. E não deixa nada a desejar. Você está de parabéns aqui pela escolha. Muito bom. Galera. Você que está interessado também. Em ter uma motocicleta dessa. Entre em contato com a Megamotos. Fico muito grato Lucas. Obrigado pelo carinho. Por ter cedido a uma moto tão nova assim. Para poder fazer teste. Pela confiança. E se você tem alguma pergunta. Tem alguma crítica. Está interessado nessa moto. Entre em contato com o pessoal da Megamotos. Puxa. Muito legal. Muito legal. Claro. Ela tem algumas coisas que as concorrentes têm. Que é LED. Algumas já tem ABS. Não. Acho que todas tem ABS já. Essa não tem. É Freixo CBS. Mas galera. Vale muito a pena. Se você pega a rodovia. Se você precisa de uma moto mais potente. Confortável. Está aí. E o que me impressionou. Eu não gosto de banco bipartido. Mas esse banco aqui me agradou bastante. Tá. Claro. É menor. A Twister acaba sendo mais confortável das três. Porque tanto essa quanto a Fazer tem banco bipartido. Mas eu gostei muito. Isso aqui dá um conforto na lombar. Você encosta um pouquinho. E dá um conforto legal. É isso aí pessoal. Muito obrigado. Deixo aqui sua crítica. Sua dúvida. Sua sugestão. E vamos nessa. Um beijo para vocês. Até amanhã. Não esquece de dar o joinha. Se inscrevam no canal. Participe das rifas do canal. E me seguem lá no Instagram. Um beijo para vocês. Luquinhas valeu. Deus te abençoe. Valeu. Galera. Eu estou aqui fazendo esse plus para vocês. Que eu estou aqui com o Lucas na garupa. Estou filmando aqui Lucas. E aí eu estou com o Lucas aqui na garupa. Ele vai me dar uma carona. Imagina. O Lucas me dando a carona aqui. E galera. Muito legal. Essa sensação de estar pilotando com garupa. O Lucas ele fica mais alto. Na posição mais alta. Não está. Eu não estou incomodado. Está super tranquilo. Estou indo de boa aqui. E o que me deixou bem surpreso. É o torque. Eu cheguei ao ponto de passar em alguns lugares. Em quinta marcha. Sem ter necessidade de passar marcha. Então eu fiquei em quinta marcha. Como eu estou agora em quarta. E fico só dosando no acelerador. Não preciso trocar marcha. Pelo fato dela ter muito torque. E a moto está mais pesada. Porque está com garupa. Então só esse plus para vocês. Para vocês verem que. É uma moto que aguenta sim. Levar garupa. Tem torque. Tem economia. Tem potência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.